Um pecuarista do município de Dueré teve um grande prejuízo após uma descarga atmosférica atingir a propriedade, matando 38 novilhas. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver os animais mortos em uma área alagada. Olha o que o raio fez aqui na fazenda Mangueira. Matou 38 novilhas. Olha as espaiadas aqui para cá tem mais, lá na frente tem mais. Em janeiro deste ano, em outra propriedade também no município de Dueré, 45 animais morreram após serem atingidos por um raio. O Tocantins tem uma das maiores incidências de descargas atmosféricas do planeta. E para evitar se tornar uma vítima em potencial, o Corpo de Bombeiros repassa algumas orientações. Essa região nossa aqui é muito propensa à descarga elétrica. Então nessas situações aí, se a gente deparar com uma situação de tempestade, o que é recomendado? Procurar abrigo, manter distância de cerca elétrica, porque o raio, a descarga pode percorrer a cerca e causar danos em tudo que esteja ali à sua volta, inclusive rebanhos e tudo mais. Se você se deparar com situação envolvendo uma tempestade, procurar não se abrigar embaixo de árvores, procurar um local fechado. Se você estiver dentro do veículo, permaneça no veículo, porque as rodas, os pneus, agem como isolantes nessas situações aí. Fique calçado. Não procurar, se você estiver tomando banho, estiver em lago, represas, alguma coisa desse tipo, saia da água, porque sob a lâmina d'água você é o ponto mais alto. E a descarga elétrica, ela procura os lugares mais altos que vai agir como um para-raio. Você ali estaria agindo como um para-raio para receber essa descarga. A descarga elétrica, ela procura sempre, a corrente elétrica procura sempre se descarregar no solo. Então, você sendo o ponto mais alto, vai atrair essa descarga elétrica. Daí o risco de se abrigar embaixo de árvores, justamente por causa desse problema. Em áreas descampadas, a exemplo dos campos de futebol, também é recomendado que pare e procure abrigo. Procure abrigo, exatamente. Justamente para evitar essa situação aí. Fiscais da ADAPEC já estiveram na propriedade no município de Dueré e emitiram a baixa na documentação dos animais. O proprietário foi orientado a enterrar os animais em uma vala, já que a carne é considerada imprópria para o consumo humano.